Diretamente DJ Gouveia Olha esse movimento, entra cenoura e sai Bota cenoura pra dentro Bota cenoura pra fora Bota cenoura pra dentro Bosta de mansinho, igual coelhinho Tentando gostoso no colo do pai Olha esse movimento Entra o cenoura e sai Bota a cenoura pra dentro Tira a cenoura pra fora Bota a cenoura pra dentro Tira a cenoura pra fora Vai Gouveia Diretamente DJ Gouveia Vai Gouveia Vem Obrigado.